Jogo sujo do Palmeiras no Caso Pedro. Time paulista tenta convencer empresário do atleta sem antes comunicar ao Flamengo. Comentarista revela que Jorge Sampaoli é uma das opções para treinador do Mengão. E mais tudo sobre o último jogo do Flamengo no Maraca em 2021. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes de falar do jogo de daqui a pouco, 8 da noite a bola rola no Maracanã e é o último jogo do Flamengo no Maraca nesse ano de 2021. Por isso, 40 mil rubro-negros já compraram o ingresso de forma antecipada. Vai lotar. O Maraca hoje pode receber 50 mil, juntando gratuidade, cadeira cativa e tudo mais. Bom, falando agora do jogo, primeiro os desfalques do Flamengo. Diego Alves, Isla, Felipe Luiz, Ramon, Renê, Rodrigo Caio, Bruno Viana, Willian Arão, Thiago Maia, Rascaeta, Bruno Henrique e Michael. Um time de desfalques no Mengão. E o provável Flamengo para encarar o Santos. Pela 37ª rodada do campeonato, Hugo no gol, Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique e Davi Luiz, e Rodinei na lateral esquerda. João Gomes, Andrés Pereira, Vitinho, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, ou Kennedy no lugar do Pedro. Mas é uma boa possibilidade da torcida ver aí Pedro e Gabigol juntos. Apita o jogo, Anderson Daronco. Assistente número 1, Rafael da Silva Alves. Assistente número 2, Michel Stanislau. No VAR, teremos aí Daniel Nobre Bins, Flamengo aqui em frente do Santos, para cumprir tabela aí na penúltima rodada do campeonato brasileiro. Vamos falar aqui dessa situação do Palmeiras, que é a pergunta que eu mais recebo, através das minhas redes, através também do WhatsApp, é se o Palmeiras vai levar Pedro. Olha aqui, o objetivo principal do Palmeiras para a próxima temporada é contratar um centroavante. E a Leila, que assumiu lá como presidente, colocou o Pedro como alvo número 1. Só que eles estão fazendo um certo jogo sujo, porque a negociação é considerada muito difícil, mas o Palmeiras definiu uma estratégia para saber das pretensões do jogador antes de abrir negociação com o Flamengo. O que o Palmeiras está fazendo? Está negociando com representantes do Pedro, sem antes passar pelo Flamengo. Isso aí é nítido, aliciar jogador. O Flamengo pode, inclusive, acionar o Palmeiras na FIFA. E o Pedro está muito focado no Flamengo, inclusive vai para o jogo hoje. E o Palmeiras já, inclusive, estaria oferecendo salário para o Pedro. O Palmeiras abriu um leque e falou olha, tem mais de um milhão de reais por mês para você ganhar aqui, você vai ser titular no Palmeiras, você pode realizar seu sonho de jogar na seleção brasileira diferente do que está acontecendo aí no Flamengo. Então o Palmeiras tenta jogar com os empresários do atleta para tentar convencer. Bom, o Pedro tem contrato com o Flamengo, o Flamengo tem que ser o primeiro a ser avisado. Tem essa questão também da multa recisória. Não é só chegar e fazer isso, fechar com o empresário do jogador. Isso não existe. Mas é uma coisa errada, é uma coisa antiética que o Palmeiras está fazendo. É inadmissível. Então o Flamengo precisa agir, pode, inclusive, acionar o Palmeiras na FIFA, se realmente tudo isso está acontecendo. A primeira informação da opção do Palmeiras em Pedro é de Jorge Nicola, mas muitas informações lá de São Paulo dão conta de que Palmeiras colocou Pedro como opção número um. Está chegando o Natal, não sabe o que dá de presente? Olha, tem uma boa aí, hein? O Nação BRB Flá solucionou um dilema com o novo cartão pré-pago do Flamengo. Você pode comprar aí por apenas 20 reais, você pode, inclusive, presentear um amigo, alguém da família, e essa solução é super prática e segura. Você pode comprar jogos, fazer compras nas feiras, padarias, restaurantes e lojas. E você pode solicitar o seu cartão que já está disponível nas Casas e Vídeo e também nas lojas Açaia Tacadista. Então não perca tempo, vá logo aí pegar o seu cartão do Mengão, cartão pré-pago, cartão personalizado e ainda não tem conta, abra a sua conta, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. você baixa o aplicativo Nação BRB Flá, coloque todos os seus dados e após a selfie eles vão te pedir o cupom. O cupom é o RAFLA. Pode colocar lá cupom RAFLA, cupom RAFLA Mello, qualquer tipo de cupom está valendo. E nós vamos fazer alguns sorteios antes do Natal para você que ainda não tem conta. Então abra a sua conta agora mesmo Nação BRB Flá e utilize o cupom RAFLA. Bom, uma última informação aqui para a gente fechar o nosso vídeo é que de acordo com Ulisses Costa, o Ulisses ele é comentarista do programa Jogo Aberto da Band e ele soltou no programa o seguinte, Jorge Sampaoli é uma das opções estudadas pelo Flamengo para 2022. Bom, ele deve ter a informação dele, não é a mesma informação que eu tenho. A primeira opção do Flamengo é o Jorge Jesus, a segunda é o Carlos Carvalhal. Se o Sampaoli é a terceira, quarta, quinta, eu não acredito que o Sampaoli seja o plano B do Flamengo, acho que o plano B é o Carlos Carvalhal, não vejo um outro treinador até porque o Flamengo quer fechar com um treinador português. Colocou lá o Jorge Jesus e está aguardando toda a situação do Benfica que tem uma semana decisiva. Quarta-feira em caso de eliminação da Champions Jorge Jesus será demitido e aí o Flamengo vai aguardar com calma, tem tempo. O próprio Marcos Braz quando o Landim foi reeleito falou que só vai ver essa questão de treinador após a última rodada do campeonato que vai acontecer contra o Atlético Oieniense. Então o Flamengo vai gastando tempo e paralelamente acompanhando a situação de Jorge Jesus. Sampaoli está lá no Olimpique de Marseille pediu a contratação do Gerson. O Sampaoli foi o responsável por tirar o Gerson do Flamengo e eu acho muito difícil o Sampaoli vir treinar o Mengão não porque está no Olimpique de Marseille é mais porque não deve ter interesse do Flamengo mas esse comentarista Ulisses Costa cravou que o Jorge Sampaoli o argentino é uma das opções do Flamengo para treinador. O que você acha dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários porque a sua opinião é muito importante e ajuda aqui o nosso canal. Temos agora um recado do Rei do Pitaco Aí um recado muito importante para você eu estou me dando muito bem no Rei do Pitaco Rei do Pitaco é um fantasy game que você monta um time coloca aí os melhores você é o técnico e caso esses jogadores pontuem bem na rodada você vai se dar muito bem pode ganhar muitos prêmios em dinheiro aproveite agora a reta final do Campeonato Brasileiro o Rei do Pitaco já distribuiu milhões e milhões e milhões em prêmios não perca tempo são campeonatos nacionais e internacionais faça como o Raflamelo baixe agora o aplicativo Rei do Pitaco dê uma de técnico monte o seu time mas vê lá escolhe lá o melhor goleiro o melhor lateral o melhor zagueiro o melhor meia o melhor atacante seja um pitaqueiro e ganhe muitos prêmios em dinheiro Aí você acompanhou o recado do Rei do Pitaco está acabando o Campeonato Brasileiro vai lá monta seu time aproveita aí as últimas rodadas do Brasileirão 2021 A gente se encontra no Maracanã estou indo agora para o Maraca vamos acompanhar Flamengo e Santos e terminar esse campeonato com mais dignidade já que o Flamengo não pode ser ultrapassado está lá na vice-liderança mas pelo menos ganhar aí os últimos jogos é isso que a torcida quer a torcida está indo para o Maraca para ver mais uma vitória e vamos com tudo para cima do Santos para cima deles conquistar mais uma vitória no jogo de hoje grande abraço saudações bate no peito e diz isso aqui é Flamengo o Maracanã